Mexe na bola o time do Corinthians, começando pra você que curte o Campeonato Brasileiro. O Cleisson, o Cleisson faz o passe bom demais pra Wagner Love, tá na área, domina, dá o bote, pé direito, faz o cruzamento pra área. Tá esperto pra cortar a Richelli. Tem escanteio, o time do Corinthians que pisa. Cobrança do D'Alessandro, vem, bola viajando, vem, toque de pé direito, a tentativa do Nonato, vai lá e é Cássio pra defesa. Isso é jogada ensaiada, isso é bola trabalhada, você vê de novo. Nonato na frente do Urso, faz a finta, põe a bola, funcionou a tentativa do Patrick, tá marcado. O Corinthians partiu, sobe, pé direito na bola, passa por todo mundo, a bola vai embora. Chegada do Guerreiro, que foi parceiro do Cássio no Mundial, conquistado pelo Corinthians. E ali você vê, ó, a chegada do Guerreiro. Olha aí. Olha o Guerreiro, domina, ganha do Manuel, adiantou, Gil tá esperto, a bola voltou pro Sobis, pé direito. Joga até o Sobis, aberto pra direita, Atalessandro, chega o Inter, Atalessandro, domina, pé direito na bola, faz o cruzamento pro Gil. Chega ali, corta. Aberto pela ponta esquerda, o Clayson pedala, balança, achou o espaço, pé direito, vem, bola pra área, chega no Urso. Júnior Urso como atacante, o último toque dele vai se lamentando. Premier, futebol clube, o melhor time é o C. Atalessandro, lá pra esquerda, pra Wendel, Wendel vai fazer o cruzamento, vem, bola pra área, sobe Gil, tira. Bola recuada pro Lomba. Lomba pra cima dele, o Love. Faz o passe à frente pra Guerreiro, Guerreiro, D'Alessandro, colocou no Nico Lopes, fez a finta, pé canhoto, bate pro gol, a bola vai embora. Chega o Inter, com os gringos, Guerreiro, D'Alessandro, Nico Lopes, fez tudo. Cruzamento, vem pra cortar aqui atrás, Michel Macedo, a bola volta pra Guerreiro, pé canhoto, vai pro chute. Avela, partiu do Alessandro, pé canhoto na bola, a bola fechadinha, passa pelo Cássio, a bola vai embora. O Sornosa, vem bola aberta, sobe pra tirar o Moledo, vem só pra bola, vai embora. E agora sim, vai jogar essa bola na área, ou então vai tentar bater pro gol, vão ver, preferiu bater direto. Defesa do Lomba.